Está no ar mais um TocaCast. Porque ouvir audiolivro é uma questão de, como é que eu vou dizer, uma questão de, é uma experiência única, né? Que você vai, assim, domesticando o seu cérebro, eu posso assim dizer, para poder gostar de audiolivro. E para falar exatamente de literatura, eu trouxe uma convidada aqui super especial, que é a... Lidiane. 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 Então, se você tem alguma dúvida de como pronunciar o nome delas, é exatamente assim, Lidiane. Isso, isso aí. Lidiane. Eu não sei se falar seu sobrenome, Lidiane. É Zahra? É, Zahra. É o nome do meu marido, libanês. Ah, ele é libanês? Zahra, é. Ai, que bacana. Mas ele é libanês de... Não, é nascido no Brasil. Meu sogro, que é legítimo libanês. Com pedigree e tudo. Pedigree e tudo. Muita esfirra. Sério? Muito babaganush. É bom, é bom. Delícia, muito bom. E ele aprendeu a fazer direitinho. É mesmo? É. E ele não quis abrir uma lojinha para vender. Pois é. Você sabe que já até pensou nisso? Mas ele falou, ah, não, dá muito trabalho, dá muito trabalho. E seu sogro faz o quê? Então, meu sogro, ele tinha um comércio, né? Indústria. Ele foi, durante bastante tempo, da área da indústria. Ele é falecido, né? Mas ele trabalhou no Brasil, na área do comércio, produzindo roupas femininas. E ele circulava, né? A família do meu marido é toda de São José do Rio Preto. E aí ele circulava entre São Paulo, centro de São Paulo e o interior, né? Comercializando os produtos que a fábrica produzia no interior de São Paulo. Que bacana. Eu ia até perguntar até, mas ele já faleceu, né? Eu queria saber muito sobre, na cabeça dele, sobre essa questão, né? Dos imigrantes que agora vêm, né? Mas é libanês, mas muita gente vindo da Síria agora. É verdade. Na realidade, assim, quando ele faleceu, ele não alcançou, ele não viu, né? Essa quantidade de imigrantes chegando ao Brasil, ele realmente não presenciou isso. Já tem um bom tempo aí, mais de 10 anos que ele é falecido. Hum... E ele... E a sua sogra também, na libanesa? Não, minha sogra não. Minha sogra é de descendência italiana, italianona. Gente, que mistura bacana, né? Mistura, é verdade. Só o Brasil dá isso. Mas prevalece, vou te falar que prevalece ali sempre o árabe, viu? É? É, na comida, nos costumes. E você? Qual as suas origens, Lidiane? Minhas origens... Vamos lá. Então, olha só, minhas origens são... É a cara do Brasil. Minha bisavó indígena... Cara, que incrível. É, meus pais do interior... De Feira de Santana, né? Interior da Bahia. Aham. Meus pais, parentes distantes, né? Aquela coisa de manter na mesma família, né? É o costume deles. Mas, assim, vou indígena, meu pai também descendência africana, portuguesa. E aí, a mistura. A mistura do brasileiro. A Lidiane, é que vocês não estão vendo aí, porque é podcast que realmente... Ela é a cara do Brasil, né? Desses Brasis aí. É verdade. Que bacana, Lidiane. E a Lidiane, acima de tudo, ela é professora de literatura. Pois é, é um desafio. Um grande desafio. Um grande desafio. É, eu e a Lidiane, a gente estava conversando ali no Café da Manhã. A gente fez um café literário, né, Lidiane? É verdade, é verdade. Um café literário. E a gente estava conversando sobre essas dificuldades em ser professor no Brasil. É. É, porque ser a cara do Brasil também é ter as dificuldades do Brasil. Exatamente. É um... Realmente, diariamente, a gente tem pela frente essa questão, né? Da educação, da sala de aula, alunos, né? E aí, em literatura, né? Uma grande questão aí, a leitura, os livros, né? Realmente, a gente tem que ter um jogo de cintura aí para trazer esses alunos um pouco mais a fundo da literatura, aproximá-los, atraí-los, né? De alguma forma. E a gente vai buscando meios, caminhos, alguns meandros aí, obstáculos, enfim. Mas a Lidiane está nervosa, gente. Ela está... É, é a primeira vez, né? Porque ela está mexendo na roupa aí, está saindo o barulho todo do microfone. Lidiane, acalme essas mãos, Lidiane. Calma, calma, calma. Então, está ok. Lidiane, a primeira coisa, assim, é... Mas você... O que é que você sente? Você sente que é uma matéria amada ou odiada pelos alunos? Ou a gente consegue um mezzo a mezzo ali? Então, na realidade, eu acredito que a literatura, ela causa o aluno, em princípio, apesar de eles terem acesso à leitura, aos livros, desde a educação infantil, mas não é um lugar confortável, né? Eles têm, durante todos os anos, eu trabalho com o ensino médio, mas já trabalhei com o fundamental, mas assim, não é um lugar confortável para eles, a leitura, né? É sempre uma forma de descoberta, mas precisa ir de alguma ajuda, né? O professor precisa dar algum apoio. E eles, assim, o hábito, né? A prática também é uma prática que, muitas vezes, não é a mais adequada. Então, realmente, ter a liberdade e a disposição de fazer por conta, né? Porque só a sala de aula não é suficiente para atrair, para fazer com que ele perceba que leitura é leitura. Leitura é conhecimento, informação, uma série de coisas que ele pode adquirir para a vida dele, independente do sistema que a gente tem, da escola, no caso do ensino médio, a questão do vestibular, que está muito em evidência. Mas a leitura é mais do que isso, é mais do que aquele momento que ele vai passar da vida, né? De vestibulando. Então, esse é o grande desafio dele incorporar isso, né? Então, é mais a questão de incorporar, realmente, a leitura para a vida dele. É, a gente teve aqui o contato com o Enés Tavares, que ele é professor da Universidade de Santa Maria, ele é professor de letras, literaturas e críticas literárias. Eu não sei exatamente qual a cadeira que ele assume lá dentro, porque agora eu me esqueci, né? Mas ele fala... Ele é muito engraçado, porque um dos comentários dele, ele falava que ele odiava a literatura no colegial. Que ótimo! Vai pela atração avessa, né? A avessa! É bem interessante, porque, realmente, ele odiava a literatura no colegial e, automaticamente, ele trazia... Mas ele trazia todo o universo da literatura no seu gosto pessoal. Então, ele achava a literatura uma matéria chata, os livros que passavam eram chatos, mas ele gostava de literatura. E, novamente, quando ele tomou mais forma, ele tomou mais consciência, ele começou a gostar dos grandes clássicos, fora das questões literárias, né? Tanto que o brasileiro steampunk dele, todo o universo de steampunk é baseado nos personagens da literatura brasileira, né? Você tem o Alienista, você tem o Ateneu, você tem personagens que ele retirou da literatura clássica pra formar um universo fantástico, que é o steampunk brasileiro lá dele. Mas, o mais interessante é isso mesmo, assim. Eu, por exemplo, eu sempre fui um apreciador da literatura, né? A literatura sempre me instigou, mesmo no colegial. Mas eu acho que, de uma certa forma, quando chegava na obrigação da literatura, realmente a literatura ficava chata e maçante. A gente perdia o interesse principal da literatura e se desviava, né? Se desviava. É verdade, mas, assim, o legal é o contato independente, né? Você tem independência, autonomia de ir buscar isso. E, é claro, na juventude, cada um tem o seu momento, né? Mas, na sala de aula, existe um sistema que precisa ser padronizado, como se todos chegassem ao final desse ensino, desse ciclo, todos gostando e amando literatura, né? Compreendendo a sua importância, a necessidade. Mas, o essencial seria que cada um buscasse o seu momento e fizesse as suas próprias descobertas, né? Ah, bem, realmente é verdade, Lidiane, assim, existe um momento do adolescente também, né? A gente pode culpar muito o professor, mas a gente tem que lembrar o que é ser adolescente. É, não pode esquecer. A gente nunca pode esquecer. A gente esquece o que é ser adolescente, caraca. É um momento mesmo de contradição e de dizer não. É dizer muitos não, né? Mesmo sem ter embasamento. Mas, a literatura, realmente, assim, eu sou um apaixonado por literatura brasileira. E a literatura brasileira tem muito o que nos mostrar. E eu gosto de... Eu tive uma sorte muito grande e foi ter contato com Guimarães Rosa fora da... Porque não caía Guimarães Rosa na minha época de vestibulando. Então, o professor não precisava perder tempo explicando. Porque ele realmente tem aquela grade maçante, sufocante, que pode limitar, inclusive, uma boa aula, né? Sim, limitar a boa aula, limitar o despertar do aluno. Pode até fazer um caminho inverso, né? Limita o bom profissional também, né? Porque o profissional, às vezes, quer sair ali do padrão, mas tem a grade pra cumprir. É, pra cumprir, exatamente. É uma merda. E eu tive a chance de conhecer Guimarães Rosa fora da grade literária. E, cara, foi incrível. Foi uma experiência única. Eu não sabia quem era e eu não tinha a mínima ideia de que movimento literário ele pertencia. Eu não sabia essa coisa da palavra que ele tinha inventado, palavras novas. Porque, pra mim, como eu sou nordestino, pra mim, aquilo ele falava do jeito que a gente falava mesmo. É. Eu achava incrível. É. Mas então, mas essas descobertas que são legais, né? São, é do cacete. São descobertas próprias, são descobertas legítimas, né? Da adolescência, da juventude, né? A gente tá falando dessa faixa etária, mas essas são muito próprias, né? E quando o leitor aí, ele vai se apropriar daquele texto, ele não tá se importando realmente se pertence a isso ou aquele movimento literário, ou se tem que, se tem critérios pra analisar, né? Não é essa a preocupação. E não deve ser essa, né? Realmente não deve. Então, pra isso, a gente vai trazer uma pessoa super bacana, que no meu entender, deveria ser o popular dos populares, né? Porque ele mexe com questões ainda muito humanas, né? Quando eu falo em questões humanas, assim, eu não quero ser aquele clichê de livro de alta ajuda e postar no Facebook uma frase que não é da Crescina Inspector. O que eu quero falar é que, assim, a humanidade segue, a gente evolui, a tecnologia toma novas formas, novos conceitos de sociedade e de civilização são tomados, né? O que antes era considerado normal. Hoje a gente vê com outros pontos de vista sobre questões de raciais, sexuais, de minoria, de maioria, do intermédio. E, bem, enfim, o que eu quero dizer é que, apesar disso, as emoções humanas, o sentimento humano ainda continua uma merda, né? É, a gente não... É, é verdade. É, eu tinha o meu professor, o Chico de Assis, que era um dramaturgo bem conceituado, bem famoso, foi bem famoso aí na década de 70 e as obras ainda são obras maravilhosas. Leiam Missa Leiga de Chico de Assis, que é incrível. Ele falava uma coisa que era bem bacana, ele falava que um dia esse planeta vai explodir. Por questões físicas, científicas e imutáveis. E nesse momento que ou o planeta ou o Sol explodir, teremos já tecnologia suficiente para sair desse fiasco e ir para outro planeta. E nesse momento, em comemoração à nova Terra e despedida da antiga Terra, todos irão assistir uma peça de teatro. Qual peça de teatro é? Qual? Ele falava que era o Hamlet, porque não importa o quanto a gente evolua, a gente sempre vai continuar o mesmo por dentro. É verdade. Eu adorei essa metáfora, porque eu levo isso para mim, assim, quando eu vejo relações humanas ainda conflitantes, eu falo assim, olha o Machado de Assis aí. É, desde sempre, né? Desde sempre. Por isso que eu trouxe a Lidiane para falar do Machadão. É, olha o desafio, olha o risco. Risco grande para falar de Machado. É o risco falar de Machado de Lidiane. É um risco, um risco enorme e um desafio, né? Porque ele é inesgotável e o fato de ser inesgotável faz com que, ao longo do tempo, ele seja recorrente nas discussões acadêmicas, na sala de aula, na lista obrigatória. Olha o nome da lista. Lista obrigatória do vestibular. O Machado nunca saiu da lista, né? Nunca saiu, pois é. Nunca, nunca? Nunca. E a lista, olha que ela sofre modificações e alterações, mas ele permanece ali. Mas ele é revezado entre os... Sim, entre os próprios títulos, é. É. É o revezamento. Então, mas essa lista é assim. Eu acredito que quando é obrigatório é pedir para o adolescente odiar. Então, pois é. Olha só como é que é difícil. Olha a sala de aula como é difícil. Leitura obrigatória, lista obrigatória. E a gente dá aquela lista do ano inteiro. Na primeira semana de aula, olha o susto que ele leva. Mas, ao mesmo tempo, essa obrigação, esse... É falar do Machado, né? Como o Machado entra na vida da gente e ele nunca mais sai. É. Então, na sala de aula, a gente tenta amenizar esse sofrimento do aluno. A gente busca aí alguns recursos para amenizar, para que ele não sofra tanto. Não fique carregando aquela bola de ferro, né? Atrelada ao pé. Ai, leitura, leitura, prova, avaliação. Meu Deus, eu estibular, que sofrimento. Quanto eu saio disso? Pois é, né? Então, e aí a leitura a gente tenta fazer com que ele observe de outra maneira. Usamos caminhos diversos. E justamente para buscar essa liberdade que ele precisa ter, independente do que ele tem que cumprir, né? Como prova, avaliações, enfim. Aquilo que espera dele, né? Que o sistema educacional escolar espera do aluno. Então, para além disso, a gente espera sempre que nessas apresentações dos autores das obras, o aluno encontra um caminho próprio, né? Mais independente. Por quê? Porque a literatura, ela tem aquele processo libertador que a gente conhece. Mas que eles estão ainda no início e precisam descobrir isso, né? São descobertas. Mas, assim, vamos pegar um pouco aqui da vida dele, né? Sim, vamos lá. Vamos lá. O Machado de Assis, ele nasceu no dia 21 de junho de 1839. É. Ele nasceu no Rio de Janeiro e faleceu no dia 29 de setembro de 1908. Isso. As características muito bacanas da história do Machado, a questão mesmo, assim, como a gente estava falando da brasileiridade, assim, da Lidiane, acho que a Lidiane é a mais brasileira aqui dentro desses estúdios, né? Ela é negra de pele, ela é essa mistura com índia, né? É de falar do Machado mesmo, porque o Machado, aqui nos resumos, coloca aquele mulato, mas, na verdade, ele é negro, ele foi pobre. Eu gosto do detalhe que ele foi gago. É. Gago, epilégico, assim, é para acabar com ele, né? Então, mas se ele nasceu em 39, ele nasce como escravo ou... Não, ele não nasce... Em 1839? É, não, então, ele não tem essa condição, né? Não pertence ao nascimento dele, ele não nasce escravo. Ele nasce no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. É uma cidade de grande movimentação, já é a capital, né? Aí, quase duas décadas da corte. Então, mas ele nasce, não nasce escravo, mas ele carrega aí essa questão da escravidão, né? Alguns problemas, que, na realidade, são conflitos que ele vai aprender a lidar com isso, né? É, porque, de uma certa forma, assim, 39 ainda era escravidão, né? Sim, sim. Porque a escravidão é 13 de maio de 1888. 88, é. Foi uma questão que me surgiu agora na cabeça, assim. Eu sei que ele era, acho que a mãe era negra, né? É, na realidade, o pai tem uma descendência mestiça. Aham. E a mãe é descendência portuguesa, mais ou menos, isso, né? Então, assim, existe aí uma mistura, né? Ah, então tá certo. Ele, pela mãe, eu acho que nessa época já tava... Não, não é bem, é bem depois. Eu ia falar do vento livre, mas não. Ele tem questões dessa mistura que permitia ele não nascer escravo. Os pais não eram escravos. Os pais não eram escravos, é. E ele nasceu. Isso. Mas eu fico imaginando o que quer ser da cor dele em 1800 e bolinha. Mas é da periferia, né? Da cidade, daquela época. Então, ele está afastado daquela grande movimentação, que, na realidade, vai ser uma atração pra ele, né? A grande movimentação do Rio de Janeiro, da cidade, né? Mas ele tem uma condição social que é difícil, né? Mas ele vai buscar aí, superar isso, porque ele pensa, né? Ele tem uma consciência, um pensamento, mesmo na infância, além daquilo que ele vive, né? Então, é uma condição, mas que pra ele vai passar. Em algum momento, ele vai conseguir buscar formas aí de superar isso. É, ele tem um apreço pelo Rio de Janeiro muito grande, né? É. E é, eu lembro exatamente de um, do Dom Casmurro, uma coisa que eu acho sensacional. É, no momento que o Bentinho lá, ele sonha, ele vislumbra pra não entrar no convento, né? Não é convento, como é o nome? No, ai, no... Quando ele fala da infância dele, que ele não quer entrar, não é convento, é o... Quando vira padre, é... É no mosteiro, né? Como se fosse um mosteiro. Isso, mosteiro. Seminário, né? Seminário, né? Seminário, exatamente, é. E ele vislumbra essa coisa que aparece o Dom Pedro II e fala, não, não vai ninguém entrar no mosteiro, nada, não. Eu tô pedindo pra senhora, vossa mãe, não fazer isso. Mas ele vislumbra de uma forma de caracterizar o rio, assim, como ele vê o rio, né? É, é. As ruas, o agito do que era o rio, né? Deve ter tido aí cem pessoas andando pro dia, ele já achava que era um agito. O bicho tá pegando. Mas é um ambiente que ele circula com muita tranquilidade, né? Ele circula, inclusive, assim, ele sofre essa mudança, né? De patamar social ao longo da sua vida, mas desde criança, desde pequeno, ele tem uma circulação muito própria, né? Ele se apropria muito do ambiente da cidade do Rio de Janeiro. E ele é um autodidata, né? Um autodidata, é. Justamente pelas intenções, pelos pensamentos que ele vai assumindo e aprofundando e adquirindo, né? Então, essa condição inicial de estar na periferia, de ser pobre, de perder os pais muito cedo, leva ele a uma projeção de tempo futuro. Então, ele olha à frente, né? Ele não fica atrelado a questões passadas, mas ele olha muito à frente, né? Ao seu tempo futuro, né? Aquilo que ele pode produzir, criar, né? E nesse momento, assim, essa coisa mesmo de ele olhar assim à frente, né? A gente tem um personagem muito bacana, que é o Bras Cubas, que faz o caminho inverso. Exatamente. Na realidade, ele está fechado no tempo dele, né? Ele se fecha num tempo, né? Num tempo. Exatamente. Isso que é legal, assim, até pra gente sair um pouco da escola, da academia, é a gente falar exatamente do Memórias Póstumas de Bras Cubas, que é uma coisa bacana, que ele é o defunto, famoso defunto, autor, né? Exato, é. O defunto que... A primeira vez que eu vi o Memórias Póstumas de Bras Cubas foi numa peça teatral, porque existe muito em São Paulo, né? Essas companhias de teatro fazem muitas adaptações... Dos clássicos, né? Dos clássicos, pra poder... De uma certa forma, assim, eu sou de das artes cênicas, eu posso falar claramente, pra poder entrar no mercado. O mercado é muito fechado pro ator poder ter possibilidades de ganhar dinheiro, e ele encontra um feeling ali, que ele possa vender o seu trabalho como ator, né? Porque a gente pode sempre lembrar que o ator é um profissional, e ele tem que ser pago, minha gente, né? Pois é. Ele não é uma alegoria. Professor também. Professor ainda mais, professor ainda mais, porque se você não pagar bem o professor, ele não dá uma boa aula, cara, ele não lota esses teatros, porra! É verdade, é verdade. Enfim, é uma questão de educação. Então, pra gente poder entender, eu fui lá assistir, e era assim, eu lembro exatamente da única cena que eu gostei, que fizeram um caixão de pé, e as pessoas chorando em volta do caixão, ai, o Braz, o Braz, o Braz, o Braz, e fechava o foco na cara dele, ele abria um olho só, assim, foi assim, ai, gente falsa, eu nunca vou esquecer isso. Aí, o... Mas o resto da peça era uma merda. O... Isso é exatamente pra contar duas coisas. A primeira que eu achei do cacete, essa coisa do morto poder contar a sua vida, porque ele não tem amarras. Exatamente. Né? Ele tá livre pra poder contar exatamente o que aconteceu na vida dele. É isso aí, é. E o segundo pra falar que, gente, de teatro, pelo amor de Deus, se for fazer uma adaptação, toma cuidado. Principalmente se for, né? Se é um clássico, né? Se é machado. Se é machado. Meu, morre de estudar essa... Essa birosca. Ninguém tá pedindo pra você fazer uma peça acadêmica chata. Mas, é, morra, morram de estudar, de entender a importância da peça. E, pelo amor de Deus, não coloque narrador. Se é pra ter narrador, a gente... É narrador que eu falo assim, sempre eu vejo um espetáculo montado do Machado, que tem a figura do Machado contando, ah, eu sou o Machado de Assis, eu vou contar. Pô, tá contando o que tá acontecendo, meu, tá taligrafando o que tá acontecendo. Meu, não façam isso. É um apelo do fundo do meu coração, porque faz o aluno achar que teatro é a coisa chata e faz achar que a literatura é chata. Se é pra ter narrador, ou escuta o audiolivro, ou leia o livro. Ponto final. Verdade, é. E aí, assim, talvez sejam essas formas de observar o texto nessa concepção mais tradicional dos pontos de análise, né? Da narrativa. Então, talvez padronize aí um modelo que a gente pode ir além disso, né? Que foge essas questões que são primárias de análise, são importantes, né? São básicas, mas que o texto permite, o texto literário permite que você vá buscar buscar outras formas de interpretar, de analisar, de observar, de refletir, sem o compromisso. E aí, também, né? O aluno, ele fica, às vezes, muito atrelado a isso, muito preocupado com isso, né? De encontrar caminhos, o que ele quis dizer com isso. Mas, e esse final, o que significa isso? O que significa aquilo, né? Então, quer encontrar significados. Então, precisa se desvincular um pouco dessas questões, né? Deixar mais aberto, com mais liberdade, mais autonomia do próprio texto pra gente que tá lendo. É, e é incrível. De repente, você tem um morto que aparece, não sei, como é que ele... Eu não lembro exatamente. Então, é, e aí, assim, Machado, ele vai subverter aí a ordem, né? Natural das narrativas, dos romances, né? Porque a narrativa, ela está para a vida, né? Para o tempo vivo. E ele vai, de alguma forma, encontrar um outro meio de driblar o tempo, né? Então, é um defunto, um morto, que vai falar das suas memórias, das suas lembranças. Então, ele deve estar lá na eternidade, já, meio sem saber o que fazer. E aí, foi, bom, deixa eu escrever essas memórias aí. Deixa eu voltar, recordar o que eu tenho, né? Sobre o meu passado. Então, ele faz uma subversão aí do tempo, da linearidade, né? Da questão linear, que é muito recorrente também nas narrativas daquele momento. A gente precisa lembrar que é século XIX. Então, o romance é o grande sucesso, né? Ele é um escritor de folhetim, né? Isso, escritor de folhetim. Então, é o meio mais eficiente da literatura, do escritor, para alcançar um público que não é um público ainda majoritariamente leitor, né? Questões do Brasil, analfabetismo, enfim. Mas, ele vai buscar aí algumas alternativas, né? Isso é legal, Lidiane, porque você falou uma coisa que é muito bacana. De repente, você está falando que o Machado de Assis, no seu tempo, ele era popular? Sim, muito. Ele era muito popular. Bastante popular. E a gente até aqui, um podcast anterior, a gente falou do Shakespeare, que ele tinha que concorrer da luta entre o urso e o cachorro. E ele era um escritor popular. Ele pode ser o maior dramaturgo do mundo, mas ele era um escritor popular. Popular, exatamente. E o Machado também, ele é um escritor popular. Exato. Então, imagina a cabeça desse cara enfervecendo aí, para escrever uma história de um defunto, e ser de agrado a todos. Sim. E de agrado a todos, quando a gente fala a todos, a gente tem que falar que, assim, a gente tem aí o problema de analfabetismo da época, que devia ser do caralho, assim, devia ser imenso. É, gigantesco. Devia ser gigantesco, mas você também tinha os leitores habituais, aquelas pessoas que pegavam o folhetim e liam. Sim. Mas, inclusive, assim, tem-se aí, enfim, dados de que 20% no máximo da população era alfabetizada, né? E a maior parte dessa população estava nessa classe dominante, que lia, né? Que comprava. Mas nós temos um leitor que ele está muito acostumado, ele lê com certos tipos de narrativas. E a narrativa do Machado é uma novidade, né? Causa um espanto. Que ousadia do Machado. Então, é uma provocação, é uma provocação. E esse leitor, ele vai se sentir incomodado inicialmente, mas depois, ele olhando com um olhar um pouco mais profundo, um pouco mais atento, ele vai observar a qualidade daquilo que o Machado estava buscando, né? No texto, né? Da forma como ele cria as oposições, as formas diferentes com que ele vai produzir o seu texto, né? Então, esse leitor do Machado é um leitor que tem uma experiência, mas a experiência dele é uma experiência que vem de uma narrativa em que ele se reconhece, que é uma narrativa romântica, né? É o romantismo. Então, o romantismo, ele acaricia o leitor, né? Ele faz com que o leitor se reconheça ali naquelas características, né? Naquele bom caráter, naqueles lugares, né? Frequenta os mesmos lugares românticos, né? E o Machado vem e destrói tudo isso, né? Ele fala, não, não é isso. Vamos ampliar essa visão. Vamos refletir de outra forma, de outra maneira. Então, ele cutuca, ele provoca, né? E isso que é bacana, porque ele deixa o leitor inquieto, né? Então, o texto do Machado é um texto inquietante, porque ele vai acionar mecanismos que o leitor da época, e até hoje, enfim, né? Que não é de costume. Então, ele aciona a parte reflexiva, a parte crítica do contato, daquele que tem contato com o seu texto, de uma maneira muito particular, muito própria. Ele aponta, ele direciona, né? Ele mostra outras possibilidades. Então, ele sai daquelas questões, né? De modelo, padronizadas. Isso que é bacana. E aí, o início do Brás já causa essa surpresa, né? Então, ele dedica a obra ao verme, né? Aquele que primeiro roeu as frias carnes, né? Então, ao verme. Então, o verme, ele merece essa dedicatória, né? Cara, que incrível. Meu, é muito espectral, assim. O cara acorda. Mas, esse personagem, ele acorda, né? Não é que ele acorda. Ele tá no momento do seu velório e ele fica preso nesse limbo espectral, né? É, é. Até pra gente... Mas, assim, o curioso, né? Que, assim, eu sempre olho, assim, com curiosidade, esse momento, que, assim, ele já está definitivamente morto. Mas, é uma morte que, pra ele, não é derradeira. Ele fala, não, não é possível, né? Deixa eu ver se tem algo a mais. Se eu ainda posso, né? Resgatar alguma coisa disso, né? Se realmente a morte é o fim, né? Então, ele também subverte essa questão do tempo. A morte é o fim mesmo, né? De tudo. Então, ele vai buscar isso de alguma maneira, né? Dentro da narrativa. O primeiro capítulo aí, o óbito do autor. Então, ele vai narrar... Aí, eu sou... Aquele momento da morte. Mas, é... Mas, é um autor morto que vai... Ainda em busca de alguma coisa, né? Ele está em busca disso. Isso, e o único recurso que ele tem é a memória mesmo, né? Porque os fatos, as ações, elas já se perderam, né? Porque elas já não existem mais. Então, a única possibilidade é recorrer às lembranças, né? E é muito bom, porque ele faz uma análise, assim... Ele entra com o pé na sola na análise dele. Totalmente, né? Ele vai desde a sua época de infância, né? Ele tem aquela coisa do pai dele, que eu adoro, que ele... O pai dele acha que o filho é do cacete. Ele é muito bom. É, então... Ele é educado. Quantos pais? Quantos pais acham que o filho é assim? Defendendo o Brás Cuba, que já era uma... Em tudo, em tudo. Ah, meu filho. Meu filho, que já era uma peste. Ele é um diabo, ele é endiabrado, mas... Ele já era uma peste, e o pai defende, e ele olha pro pai, e ele faz essa análise, né? É, eles são cúmplices, né? São muito cúmplices, né? O Brás e o pai. Então, essa cumplicidade, o pai entende, e o filho, desde pequeno, também entende essa cumplicidade, né? Ele sabe que o pai é o grande apoio dele, né? Enquanto a mãe é aquela coisa de... Então, a mãe é uma figura que ele vai relatar como, assim, extremamente amorosa, um coração enorme, religiosa, mas de caráter frágil, fraco, né? Então, ele não tem a firmeza, ele não sente na mãe a firmeza de apoio pra sua educação, pra sua criação. Então, ele não se apoia na mãe, né? Mas ele entende que é o papel que ela exerce, né? É subserviente ao marido, tenta lidar com as travessuras dele, né? Com a questão religiosa, né? Então, com a religiosidade. Então, vamos orar, vamos ver se, né? Se pela oração, esse menino, né? Se ajusta num caminho mais adequado. Para de ser tão peralta, atravesso, fazer de abruda. A minha mãe faz isso. Minha mãe ora muito por mim. Toda mãe tem um pouco de... Toda mãe ora. Eu sou mãe também. Em alguns momentos, a gente escorrega e aí tenta, né? Ajustar. Cara, a minha mãe não consegue visualizar... Minha mãe, dentro da simplicidade dela, né? Minha mãe é semelofabeta e ela não consegue visualizar o que eu tenho de profissão. Ela precisa ter uma carteira assinada. Ela ainda não descobriu. Ela não descobriu. Porque é uma profissão que vive dentro do plano das ideias e estimula as ideias entre as pessoas, né? Mesmo que tenha um objeto físico, que é o aplicativo. Aí, a minha mãe, ela fala assim... Ai, meu filho... Todo dia, quando eu saio para trabalhar. Ai, minha mãe, eu tenho orado tanto para você conseguir um emprego. Porra, mas eu acordo com 5h30 da manhã e vou duvidar de eu ter um emprego. Mas é isso. E não consegue viver. E ter essa coisa. E o mais legal do Brás Cuba é isso, assim. Ele começa a... A gente percebe o quanto ele é... O quanto ele é... Não é perverso. O quanto ele é humano, né? Eu lembro daquela... Como era o nome daquela prostituta que ele... A prostituta de elite que ele é... Marcela. Marcela. Ele... Ele é o... Ela era ambiciosa. Ela era mentirosa. Ela enrolava o Brás. É o Brás de saias. É o Brás de saias. Ele amava ela e tal. E no momento que ele deixa de gostar dela é quando ela contrai varíola e fica feia. É. E é muito rápida a descida. Varíola e feia. Então, o Brás é muito volúvel, né? Ele é muito... É. Ele não consegue manter uma... Uma... Não é honra. Como é que se faz? Ele não tem um caráter. Ele é uma pessoa... É assim. Da forma como ele foi criado, ele não conhece outra maneira também, né? Ele foi criado dentro desses valores, né? Tortos, né? E ele não conhece outra forma. E ele leva isso pra vida toda, né? Então, nas relações que ele vai estabelecer. Então, desde pequeno. As relações, as mulheres, o trabalho, as ambições que ele tem. Então, essa forma com que ele foi sempre educado pelo pai, né? A permissividade. Ele... É a única forma que ele conhece de viver. E as outras amantes dele que vão chegando é muito legal, né? Porque tem aquela Virgília, né? Que é a... A Virgília, é... Ela é filha de político. Ela é filha de político, né? É do Dutra, né? Uma grande figura política. É isso. E o pai dele, né? O pai do Brás, é doido que ele case-se com ela. Porque aí, realmente, iria garantir um futuro político, né? Porque ele sabe que o filho é... Enfim, não trabalha, não tem uma posição. E, né? Meio vagabundo. Gosta da boa vida. E aí, precisava, né? Se ele se casasse com Virgília, pelo menos teria aí um caminho político. E ele não casa. Ela casa com o Lobo porque ela... Ele não consegue. Ela é interesseira também. Eu lembro disso. É. Ela trata o Brás como amante. Vira amante do... Isso. Vira amante dela. Só que ela também, ela não consegue amar com tanta sinceridade porque ela tem interesses também. É, exatamente. Eu acho isso incrível. É. É o Lobo, né? Ela casa com o Lobo, né? O Lobo Neves, isso. Isso. E o Lobo Neves é ambicioso. Ele consegue galgar aquilo que o Brás gostaria, né? Que é uma posição, status, reconhecimento. Ele tem uma hierarquia que ele almeja na política. Deputado, senador. Ele busca aí a presidência de uma província. Então, é tudo o que Virgília quer, né? Estar unida, casada com alguém que tenha essa ambição também como ela. Mas esse momento de virar amante, eu acho do caralho. Porque assim, o Lobo, realmente, o Lobo é o cara, o grande ambicioso, né? O grande cara que vai lá atrás. Mas ele parece que não tem desejo carnal nenhum. Então, é. Que aí, eu acho que ela equilibra, né? Com o Brás. Isso. O Brás na cama. Isso, é. E o Lobo. É, porque ela também tem os seus desejos, né? É, enfim. E ela quer se satisfazer sexualmente, como mulher. E o Brás, ele traz a ela esse reconhecimento, né? De mulher, amante. E o Lobo Neves está tão preocupado com a política, que eu acho que ele deixa de lado essa questão. Ele é um banana. Porque assim, a mulher é uma figura tão social, né? Tão representativa na sociedade, ou acompanha, né? Ela tem um dinamismo, né? Ela é confortável na sociedade, nos eventos. Mas essa questão da sexualidade, para o Lobo Neves, eu acho que está aí a desejar. Sabe o que me lembra muito? Aquele, depois, né? Muitos anos depois, a obra do Dona Flor e Seu Sobre de Maris. Eu esqueci o nome do personagem principal, o malandrão, o Leleu, não? Não, é... Ai, também... Bem, enfim, eu vou passar aqui uma vez aqui. Que ele é um canalha de marca maior. E não é nem disfarçado como o Prés Cuba. Ele é um... Tanto que ele morre no puteiro, né? É verdade. E ele... Ele... Na minha terra, no Ceará, se chama Cabaré. Morre num Cabaré. E ele morre num Cabaré. É... E isso é muito louco, porque é... Aí depois ele volta, tal. E ela se casa com um cara super coxinha, super... É, certinho, quadradinho, né? Que não tira a roupa para transar. Exatamente. Tem que ler. O Jorge Amado descreve a transa dos dois de uma forma tão incrível. Ele não tira nem a roupa. Ele levanta a fresta da saia. E ele... Ele torna de terno e gravata. A formalidade. A formalidade, inclusive, daquele momento, né? É. Ele não se liberta, né? Ele não se liberta. Ele é travado, tal. É travado, né? E quando ele aparece que ela está fogosa, que ela chama uma... E ela quer... Não, não vou dar para o fantasma, que só atrapalhou a minha vida. Eu vou transar com esse cara. E ele fala... Oba, hoje é o dia. Ele é tão travadinho, tadinho. É muito bom isso. E o... O... Porque... É... Tem um momento no Bras Cubas que eu gosto muito. Porque, assim, eu sou um apaixonado por Edgala Lampou. Né? E o Bachado vai beber no Edgala Lampou de uma forma muito... Com certeza. Muito bacana. E eu acho que tá... E isso aparece muito característico, tanto pelo Verme, né? Os cursos lá com o Verme, como pela... Pela... Nhan Lolo, a... Eulália. Eulália, né? Isso que é... Que tem... O Edgala Lampou tem um personagem chamado Eulália também, né? Sim. E é muito bacana, assim, que é o momento mais bonito da vida do Bras Cubas. É... Corrige aí, professora, se eu estiver errada. É, sim. Não... Não, com certeza. E, assim, a gente pode fazer um panorama, inclusive, né? A gente tá falando das mulheres, né? Do Bras, né? A Marcela, a Virgília, a Eulália em Aloló, né? Esse apelido que tem muito a característica dela, né? A Eugênia, que é a coxa, né? Tão linda, tão, né? Perfeita socialmente, mas coxa, né? Então, esse mas, esse porém, né? Esse detalhe faz toda a diferença, né? Então, são mulheres que passam pela vida dele, pretendentes, mulheres que ele tem acesso, mas que ele observa, que ele analisa de formas diferentes, né? Ah, é a flor da moita. A flor da moita, Eugênia, é. É, que ele pega a Eusébia com o Vilaça, né? O grande amigo do pai dele. Da moita. Da moita, quando ele é pequeno, né? E ele chega dentro da festa e fala, eu vi, eu vi, eu vi! Eles estão lá na moita. É, olha que filha da puta. É, dedo duro ainda. Dedo duro. É, ele é lindia brado, né? Imagina, todo lindia brado é dedo duro. É. E aquela coisa bonita do Brascubas, assim, quando ele mata a Eulália... Não, o Machado mata, né? Isso. Ela morre, acho que, febre amarela. Febre amarela. Febre amarela, isso. E o... É, essa coisa. Ela é uma jovem pura, o amor e o morte. E o Edgar Allan Poe fazia isso. Pegava gente bonita, burra e matava. Ele não podia ver uma mulher num canto, assim, Ah, eu sou jovem pura. Mata. Ele era assim. Eu lembro... Eu não vou lembrar exatamente do texto, mas a descrição me submetia muito a essa coisa do Edgar Allan Poe, como ele conduzia a morte de uma jovem pura. Né? Ah, e acaba lembrando, né? Uma associação. Isso que é muito legal, gente. Olha, pra você que quer ser escritor, não acorde achando que é escritor. Porque acontece muito isso, viu, Lee? É verdade. É, a pessoa acorda... Ai, sou escritor! E vai escrever. De repente. Sem ler, sem ter embasamento, sem ter profundidade. Eu recebo cada autor independente aqui que eu tenho vontade de dar um tiro, assim, na pessoa. E por quê? Porque o Edgar Allan Poe, ele é um autodidata, mas ele foi pegar... Ele foi beber na fonte de grandes clássicos. Clássicos do Poe, ele... Uma das grandes traduções do Corvo, do Edgar Allan Poe, que a gente usa até hoje, em língua portuguesa, é do próprio Machado de Assis. É, verdade. E, assim, pra criação, precisa, né? Qual é o repertório, né? Precisa de repertório. Precisa. Tem que ter embasamento, né? A gente tá falando de escritores, de clássicos, Machado, mas, assim, não nasce do nada, né? Sabe que um dia eu ouvi um absurdo aqui de um escritor que veio na Toca Livros, ele não lançou audiolivro, então... Eu nem sei, nem lembro o nome dele. Ele falou, assim, que ele não gosta muito de ler os clássicos, porque ele quer ser original. Que absurdo! Meu irmão, você não vai ser original. Pode ter certeza do que você vai criar? Alguém já criou! É, então... E, além do mais, de você não ler os clássicos, aí que você não se torna original mesmo. Mesmo. Pois é, pois é. Porque é uma referência e, a partir dela, você vai extrapolar, você vai buscar, né? É. Mas precisa de um referencial. E pra você aí que é nerd, que gosta de crossover, né? Uma história dentro da outra, o Machado de Assis foi um dos primeiros criadores de crossover da história, da literatura. É verdade. Porque dentro do Memórias Póstumas, ele coloca o Kim Casborba. É, a habilidade dele em fazer isso, com certeza. Ele pega o personagem de um outro livro... E coloca lá. O Kim Cas é antes ou depois? Agora eu não lembro. Kim Cas é depois. É depois. Então, a partir do Kim Cas, do personagem, né? Ele vai criar o livro pra ele, né? Um livro exclusivo. É, porque o personagem, ele entra com uma força muito grande, né? É, exatamente. E ele é aquele personagem humanista, aquele filósofo. É considerado até... Eu já ouvi em momentos literários que ele é considerado um grande louco. Mas, na realidade, não. Ele é um grande visionário dentro das ações humanitárias. É, exatamente. Ele vai pensar o homem daquele tempo. Porque a gente não pode esquecer que é um período, assim, de transformações sociais, né? Tanto, enfim... A gente fala aí do modelo padronizado da Europa que passa por aquele final... Está se encaminhando pro final do século XIX, as transformações, a industrialização, produção, comércio, transporte, uma série de mudanças sociais e que irão interferir na vida, né? Das pessoas. E no Brasil, também, essas questões conflitantes, né? Da escravidão, da república, o poder político, pra onde a política está se encaminhando. Então, tudo isso é um olhar que o Kinkas vai ter, né? Ele vai pensar isso, essa condição do homem a partir daquele momento. E o que é bacana, também, na obra do Machado é essa contemporaneidade, né? Então, ele fala do tempo, do tempo, do momento, né? É uma obra atual pro seu período, né? Então, essa contemporaneidade é própria desse pensamento do homem diante das suas transformações, né? As transformações que estão ocorrendo naquele momento, né? É, uma coisa bem bacana, assim, em relação ao... Sobre esse pensamento do Machado até por ele ser filho de negros, essa coisa toda. Tem um personagem, como é o meu nome? Ele tem um escravo, né, o Bras Cubas? O Prudêncio. O Prudêncio, isso? Prudêncio. Isso, isso. Isso aí, como é bom ter uma professora de literatura que lembra dos nomes. Ah, mas tem hora que fala, né? São tantos. Aquele judia, né? Aquele judia. Eu lembro dessa curiosidade. Quando eu falo, eu lembro, gente, é porque eu leio esse livro há 10 anos atrás. O Prudêncio é uma figura que vai sofrer na mão, né? Nas mãos do Bras, né? Desde criança. Então, é um escravo que está na família há muito tempo e que vai servir ao oportunismo do Bras, né? As vontades dele. Então, o Prudêncio está lá, né? Para servir ao Bras. E aí, num determinado momento da história, o Prudêncio, ele vai ter a sua liberdade, né? Ele vai ter a sua alforria, né? O pai do Bras, antes de morrer, dá ao Prudêncio a liberdade. E ele, durante o tempo de vida, acabou acumulando, economizando um dinheiro e ele vai se tornar dono. Então, agora, ele se torna dono de um pequeno comércio e ele, uma das primeiras medidas que ele vai tomar, o Prudêncio, é comprar um escravo. E aí, ele vai reproduzir, né? Ele vai fazer uma reprodução, né? Um espelho aí. Então, tudo aquilo que ele sofreu, ele vai... E o Bras vai, numa cena, vai observar isso, né? De repente, ele encontra o Prudêncio espancando um negro e aí o Bras se assusta e, na mesma hora, ele faz essa reflexão, né? Ele faz essa associação de que ele está reproduzindo o comportamento que ele sempre teve, né? É, mas é a cara do Machado, né? Falar que a gente é fruto da natureza. Sim, do meio. Do meio, dessa coisa. Acho que o... Eu gosto, assim, apesar de tudo, apesar do Brás, a gente falou muito mal dele, mas, assim, é muito importante ler porque você se apaixona pelo Brás e você defende o Brás. Exatamente, é. Cara, como é bem escrito aquilo. Porque você vai no... Você, por exemplo, hoje a gente tem grandes vilões aí dentro de filmes e séries americanas, né? E você tem vilões humanos, palpáveis, né? Você tem desde o Frank Wood lá do House of Cards que você torce. Ele é um grande canalha e você torce por ele. Mas o acerto está na dramaturgia e na composição que o ator faz para o personagem. Nesse momento, você não tem como. Você ama todas as mazelas, todos os defeitos, todas as faltas de caráter que esses personagens têm. Porque além da identificação, é lógico. Claro. Procure um psicólogo. A gente também está falando de uma coisa que é inerente, assim. Como o texto, como o ser humano, ele não é maquiavélico e como ele não é bondoso. Ele é fruto de várias ações, várias emoções, várias consequências que bem feito, bem escrito, bem realizado nas telinhas, você admira. Eu acabei de assistir um filme de aventura que foi Guerra Civil, aí a... Desafio Infinito lá, o Vingadores, Guerra Infinita. Pô, eu sou amante de quadrinhos, esqueço o nome. Você não tem como não se afeiçoar ao Thanos que quer matar a metade do universo. Você fala, caralho, pensando bem, esse cara tem um pouco de razão. Não, não tem razão. É inumano, é assim, não tem... Ele não é nem humano, né? Inumano, ele não é nem humano, ele é alienígena. Ele não tem... É uma falta de caráter grave que qualquer lei universal não vai apoiar. Mas é tão bem escrito, tão bem direcionado que você compra a ideia. E o Brás Culpas tem isso. Tem isso. O Machado escreve de um jeito assim. Uma atração, né? Ele provoca uma atração. E é justamente isso mesmo, né? Assim, os personagens, então, no caso do Brás, questiona-se o seu caráter, a sua forma voluntariosa, oportunista. Mas é um grande, né? É um grande na história. E ele vai apontar, mostrar. Ele é cúmplice dele mesmo, porque ele vai fazer uma seleção muito peculiar das suas memórias, né? Então, ele não é confiável, né? Você precisa desconfiar dele sempre. Então, não pode ler o Brás acreditando em tudo que ele está dizendo, né? Desconfie, desconfie. Inclusive, aí, um grande recurso do Machado é essa fala, essa narrativa direta, né? Em alguns capítulos, ao leitor. E é uma característica dele em outras obras, né? Então, essa provocação ao leitor, né? É para que a gente fique bem desconfiado. Fala, ele está me provocando, mas tem que tomar cuidado com ele. Então, o leitor precisa tomar cuidado. Tomar cuidado com o autor. Que incrível! Você é leitor, tem que tomar cuidado com o... Cuidado! Mas isso é... Nem tudo é o que parece. Isso é sensacional. E o Machado é brilhante nisso, né? É brilhante. Cara, que sensacional! Olha, o... Cara, é tão bom ler uma literatura que não te entregue de bandeja. E faz você... Pô, eu li esse livro há 10 anos e todo dia eu penso... Às vezes, o Juscelino Filho aqui... Procurem Juscelino Filho no canal Musical.ly porque, além de ser um grande conhecedor de música brasileira, ele é a cara do Machado de Assis. Se existe recarnação, é o Juscelino, não é, Lidiane? É uma figura representativa. É uma figura representativa. E ele é um apaixonado por Machado também. Isso é uma coisa boa. O Ju conhece muito de música porque ele gosta muito de literatura também. E ele é um apaixonado por Machado. E... E às vezes a gente se pega no metrô, que às vezes a gente volta junto, falando de novo do Memórias Póssimas de Brascubas. Cara, porque é um livro que você tem que... Toda vez você tem que destrinchar uma camada de novo. É. E ele, assim, é inesgotável porque justamente ele vai na essência do homem. O homem é um ser inesgotável, né? A gente não esgota falar das questões de tudo que se observa. E são muitas as descobertas. Então, assim, não tem, né? Um fim, um limite, né? É inesgotável. Gente, é muito... Olha, Lídia, eu... A gente tá chegando aqui no final do programa. Legal. Cara, eu quero muito agradecer. Eu quero... Eu que agradeço. Eu quero arrastar você de volta. A gente tá a uns quilômetros de distância aí. A Lídia e a Ani moram em Santo André, São Paulo. Isso aí. E ela é professora lá. Eu quero trazer você de novo pra gente falar de literatura. Falar um pouco mais de outros gêneros de literatura. E não falar de outros gêneros, que parece que a gente vai falar da academia, né? Vamos falar de literatura mesmo. Vamos falar de outros escritores brasileiros. Bacana. Eu que agradeço o convite, Cleiton. Nossa, hein? Muito obrigada. Eu gostei muito. A oportunidade. Muito bacana. Mas a gente marca, com certeza, os encontros. E é muito legal, assim, ouvinte, pra você saber aí que literatura brasileira... Eu sei que a gente foi educado, ou a gente tá sendo educado, você que está aí no colegial, pra gostar de literatura, pra poder passar no vestibular. Mas acredite. Acreditem. Principalmente o Machado de Assis. Meu, ele é do cacete. Ele vai falar com você assim. Ele vai te dobrar de um jeito. E você vai falar, caralho, caralho, caralho. Eu preciso ler de novo. Ai, não... Eu preciso ler de novo. Cara, quando você... É o poder. Ele aciona a nossa reflexão, a nossa crítica, de maneiras que a gente nem acreditava. Sim. Ele sabe como fazer isso. E você vai parar de achar que o que você passa no Facebook é inteligente. Vai parar. É a melhor forma. Pra você, inclusive, entender e ter argumentos. Porque, cara, você só entra no mundo hoje que tem tanta coisa pra se discutir. Você só entra se você tiver argumentos. E você dá a chance de mudar esses argumentos. E o Machado de Assis te dá essa chance de refletir sobre o que você pensa. Entendeu? É isso aí. Com certeza. Então, Li, obrigado, Li. Obrigado. Eu que agradeço. Eu vou chamar você de Li. A gente já é super íntimo. Com certeza. Tá bom? Obrigado. Ótimo. E você aí, ouvinte da TocaCast, muito obrigado pela sua presença. E na próxima semana tem mais TocaCast. E até mais. E você sabe, né? A TocaLivros é uma plataforma pra ouvir audiolivros. Baixe agora em seu celular e tenha mais conhecimento, informação e entretenimento. TocaLivros. Trazendo vida a seus livros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.